Olá, capivaras de minha vida! Trouxe outra capivarinha do Rio de Janeiro importada. Gente, eu importei ela só pra ela vir finalizar o meu cabelo. Gente, eu tô apaixonada no cabelo dela, tô até com inveja. Eu achava que a gente tinha um ruivo parecido nas fotos. Não se engano, olha a diferença de um tom pro outro. Sim, eu tô achando meu tom muito dourado, tô até triste. É porque tem tempo que eu não tô na lisa. Você vai ter que contar pras meninas que a tinta se usa agora. Ah, é. Eu uso a 9.7 com a 7.77, proporção 1 para 4. O bom é te falar com o público que já tá no meio do ruivo. É, já sabe, quer que é o ruivo, quer ígora. Isso! E um pouquinho do mix 0.43, ó, 30. Acabou. Acabou. E maravilhosa. E tonaliza com garota meninas? É, mas muito raramente, tem muito tempo que eu não tonalizo, porque eu sou preguiçosa. Mas eu queria mesmo era um mais forte, porque ele, gente, eu uso puro no meu cabelo. E ele, tipo assim, fica okzinho. Ele nunca fica assim. Eu vou te dar um minuto, você leva aí. Tá, tá. Então, as meninas, as meninas, vocês, né, comentaram bastante nas nossas fotos sobre ideias pra vídeo e tal. E aí, só surgiu a ideia de finalização. E aí, a Day foi finalizar o meu cabelo. Meu cabelo nunca teve essa definição. Gente, é porque, pra mim, era assim, ó, eu passava assim, o creme pronto, acabou. E eu falava assim, não, viado, devagarinho, que tamo aqui, é assim como a gente fusou. E deu outra definição, deu outro mundo. Sim, tá muito maravilhoso. E você vai ver que vai durar muito tempo, assim. Mesmo que você ainda na academia, tipo, vai durar meio mais tempo. O meu cabelo, ele não define tanto porque, primeiro, é que ele tá muito comprido, então ele pesa. E também ele tá com essas pontas mais lisas. Mas, assim, dura muito. Eu finalizei ontem e hoje eu não fiz nada, né, tipo, só... E isso é um day after, vê se tem base. É, isso. Você vai ver o seu day after amanhã. Então, vocês vão ficar agora com o vídeo de definição. E vai ter mais vídeos sobre cabelo no canal da Day. E vai ter mais vídeos sobre várias coisas nos nossos canais. Não se esqueçam de se inscrever no canal dela, aqui no box de informação. E de seguir essa linha maravilhosa no Instagram. Obrigada, amiga. Ai, ô amiga. Agora você sabe usar o difusor. Eu quero ver o resultado de como você tá fazendo. Parei. Parei. Se eu tiver dúvida, eu vou te ligar. Não é ruim. Não é ruim, salva-me. Bom, a gente vai começar com o olhinho, porque o cabelo do Glace é um pouco mais... Seco. Sim. É essa quantidade que você passa, mais ou menos? Às vezes até um pouquinho mais. Tipo, um pump e meio, mais ou menos. Aí eu separo só a partezinha perto da nuca, assim, ó. Aí dou um penteado. Isso é pra facilitar pegar mais creme em todas as partes. Isso. E eu vou usar esse creme aqui, porque ele já é uma mistura de creme com gel. E daí economiza o passo a passo, né? Mas o ideal é usar... O ideal não, né? Se você usar um creme normal, você passa com gel também. Um gelzinho depois. Eu tô me sentindo muito especial. Vocês não estão entendendo. Então, a gente vai fazer essa finalização com o secador, porque ela não consegue finalizar com o secador. E aí dou outra penteada, só pra alinhar os fios. E isso evita frizz também, eu acho. O cabelo fica mais, sabe, juntinho. É. Vem cá, vem. Vem cá. Sobe aqui pras minhas. Vem. Ela é muito linda, gente. Basicamente, vocês vão fazer isso em todas as mechas do cabelo. E parece que dá muito trabalho, mas na real, depois que você pega a prática, fica super de boa, sabe? Fora que dura mais, daí você não precisa lavar o cabelo. Como que você sente no cabelo que a quantidade de creme tá boa, tá ideal? Olha, é... Vai no feeling, porque às vezes eu uso menos creme, às vezes eu uso mais. Porque depende da fórmula. Tem fórmulas que precisam de menos produto. Por exemplo, os cremes da Embeleze, eu sinto que eu não preciso passar muito. Agora, esse aqui, eu passo uma quantidade maior, porque ele é bem leve, sabe? Então, eu sei que ele não vai pesar o cabelo. Eu amo esse produto, gente. Amo, amo, amo. Eu recebi ele da marca e vai acontecer uma coisa muito rara. Eu vou procurar ele pra comprar, porque ele é muito sensacional, de verdade. Ainda mais pra viagem, né? Porque ele já vem em dois produtos. Economiza muito. Economiza espaço, tempo. Aí, quando eu vejo que uma mecha tá meio, tipo, assim, eu dou uma juntada nela com a outra. Pra ela pro cacho conseguir se formar. Eu penteio as mechas sempre antes e depois do creme. Porque quando você passa o creme sem pentear, você acaba passando muito creme. Porque você usa creme pra desembaraçar também. Aí, quando você penteia, tá aquele cabelo emplastrado de creme. Daí, quando você penteia, você consegue ter mais noção da quantidade de creme que você tá passando. Ai, agora vamos secar, né? E eu só espero que funcione, porque... Não é mesmo? Precisa dividir pra secar? Não. Só joga bem a cabeça aí. Aí, gente, o segredo dessa secagem com o difusor é que eu vou colocar... Ó, o secador tá desligado. Eu vou colocar o cabelo dela aqui. E aí, quando ele estiver aqui, aí eu ligo e espero. E fico com ele paradinho. E aí, na hora que eu soltar, eu desligo o secador antes de eu soltar o cabelo. Porque senão ele vai ficar assim, vamos lá. Vou indo pra frente. Deixa eu ver como é que é. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Ele tá seco, mas ele ainda tem algumas partezinhas molhadas, sabe? Que... Aham. Ou que tá... Não, é porque eu gosto de deixar o restinho secar naturalmente. Eu não vou deixar o cabelo todo, todo seco. Aqui, ele já tá quente. Daqui a pouco ele vai... Meu cabelo encolheu. Encolheu? Tá mais definido. Muito mais. Ele encolhe muito, muito. E depois... Não vou passar a mão até ele dar uma secada. É, deixa ele dar uma secada. Depois a gente vai amassar ele, mas aí a gente fica. O cabelo dela tava terminando de secar. Eu já terminei de blusa. E aí a gente vai amassar. Porque quando a gente usa gel, né? Não tem como, gente. É... É muito difícil um gel não... Não ficar com esse aspecto durinho. Eu gosto, eu acho bonito. Eu posso ir amassando também, né? Pode. Aí vai quebrando o gel... E ele vai ficando com mais volume. O que eu particularmente prefiro. Prefiro volume do que efeito de gel. Tá muito mais definido esse cabelo. Não tá, viado? Tá. Porque eu sei que eu tenho mania de falar viado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da finalização. Não se esqueçam de ver os outros vídeos que a gente tem no canal dela. Sim. E a gente vai gravar outro daqui a pouco. Tá, meninas? Muito obrigada por ter assistido. Beijo.